No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos mostrar aqui os lances de Douglas Costa no Grêmio, seus gols, suas assistências, seus dribles, seus lances mágicos que ele fazia aqui no Grêmio, onde ele não teve tanta oportunidade como deveria e eu vou falar durante o vídeo sobre o que aconteceu com o Douglas Costa quando ele estava no Grêmio, o porquê que ele saiu tão cedo e claro, comentar sobre os lances aí dele no Imortal Tricolor. Mas antes galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que o link está na descrição para vocês baixarem tanto para o Android como para o iPhone e mano, lembrem também, com esse aplicativo que é grátis, vocês vão assistir os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã e também os jogos da Ligue 1, que é a liga francesa. Então mano, não perde essa oportunidade, baixa, o link está na descrição. E outra coisa curiosada, ontem eu comecei uma força tarefa lá no meu Instagram para a gente bater aí os 10 mil seguidores, estamos quase velho, ontem não tinha nem 9.500, já estamos aí com mais de 9.700, Então se vocês não me seguem ainda, o link vai estar na descrição também, o Instagram é MarlonNTG e ó, só me segue, MarlonNTG, que eu faço direto lá stories e comento aí algumas situações que aqui no YouTube eu não consigo falar, então me segue lá. Então bora assistir aí os lances do Douglas Costa, lembrando que eu vi esse vídeo aí que foi montado lá pelo canal É O Grêmio, então se vocês não conhecem, se inscreve no canal lá do cara É O Grêmio, que traz um conteúdo bem bacana aí sempre, bora assistir. Douglas Costa, mano, e como ele mudou né cara, principalmente quando chegou no Bayern né, o cara ficou monstro mano, ficou parrudo, olha esse aí mano, era trimagrinho. E velho, como eu falei, eu vou falar da treta que teve aí, dele quando ele tava no Grêmio né, da principal treta foi com o treinador né, o Celso Rotti, eu vou até pegar as palavras que o treinador usou né, desculpa. Ele falou o seguinte mano, por conta do Douglas Costa estar caminhando dentro do treino né, ele tava, parecia que ele tava meio cansado em um treino, e o Celso Rotti soltou a seguinte frase, Tu acha que sabe tudo, mas não sabe e é merda nenhuma, e desde então cara, o Celso Rotti pegava no pé Douglas Costa, não colocava ele como titular, deixava ele sempre no banco, e quando ele colocava pra jogar, quando ele entrava nos jogos, normalmente ele fazia o jogo virar né velho, tipo, dava mais qualidade pro time do Grêmio, ou ele fazia gol, ou ele dava assistência, abrilhantava a equipe do Grêmio, e cara, e foi essa, essa, esse problema aí por um bom tempo assim sabe, tipo, vários jogos do Celso Rotti querendo privar aí o garoto de jogar, então o Douglas Costa quando surgiu a primeira grande oferta pra ele né, pelo Shakhtar Donetsk, ele não pensou duas vezes, e vazou pro time, então por isso galera, que o Douglas Costa acabou saindo cedo aí do Grêmio, por isso que a gente não conseguiu ver tanto dele aqui, mas ele com certeza poderia ter feito e muito, mas muito mais, quando tava aqui no Grêmio né galera, porque ele foi um jogador que quando foi revelado, era um novo Ronaldinho, claro, já teve vários novos Ronaldinho no Grêmio, mas esse eu acho que eu posso dizer com frieza assim, que foi eu acho que o que mais se aproximou, em questão de talento, em questão de ofensividade, e de fato que deu certo assim né, pela posição e pela qualidade técnica, Douglas Costa que é um meio atacante, que cara, tem um chute fenomenal, tanto de fora da área, como também pra cobrança de falta, como pra fazer assistências, passes, e também tem o dom do drible, não chega aos pés do bruxo ainda, é óbvio, poderia ser um novo Ronaldinho, mas um Ronaldinho um pouco inferior, igual não vai ter cara, igual Ronaldinho eu acredito que não vai ter, vai ter próximos a ele, mas igual de fato não tem como ter cara, Ronaldinho é único, Ronaldinho era um jogador assim, fora do normal, porém Douglas Costa chega muito próximo cara, é um jogador liso, 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 joga muito liso, o grande problema dele hoje, é as questões das lesões né, é um jogador que ele se machuca muito, isso que é um grande problema, mas fora isso cara, é um jogador muito completo assim, pra posição dele, finaliza bem, dribla bem, corre, dá uma boa assistência como a gente tá vendo aí agora, cara, o Grêmio poderia ter aproveitado mais esse jogador, Douglas Costa, que jogou poucas partidas aqui no Grêmio, segundo o Transfer Market aqui mano, eu vou trazer aqui pra vocês quantos jogos que ele jogou, pelo Transfer Market, diz aqui que foi 30, 30 jogos que ele jogou, pelo Grêmio, não sei dizer ao certo quantos que foi como titular, quantos que ele entrou no jogo, mas foram 30 que ele participou pelo menos, é que ele entrava muito em jogos né galera, tinha vários jogos que ele não começava como titular, mas vocês dão uma olhada cara, e pensa, esse vídeo, esses lances dele, quando ele tava no Grêmio, cara, deixa eu até conferir aqui pra não falar besteira pra vocês, mas ele tem hoje seus 30 anos, e isso aí faz mano, uns 11 anos atrás cara, 11 ou 12 anos atrás, ele tinha 18 anos tá ligado, e ele já fazia tudo isso aí, e hoje ele só faz isso com mais habilidade ainda né cara, aperfeiçoado, claro, ele não tem ainda o mesmo pique que a gente tá vendo agora, olha essa corrida do cara mano, ele não tem esse pique, que nem ele tinha com 18, 19, 20 anos, mas ele ainda corre bastante, e a finalização dele melhorou ainda mais, se a gente pegar os gols que ele fez ultimamente aí, no Bayern, na Juve, cara, Douglas Costa é fora de série, se esse jogador vier de fato para o Grêmio, a gente vai ter, assim velho, um craque, mas um craque, pra gente tentar conquistar mais títulos aí, nesse ano de 2021, que eu tô esperando bastante coisas boas tá galera, então, fiquem confiantes, assim como eu também estou, porque eu vejo muita gente, às vezes, comentando, ah, eu não me iludo mais, eu não acredito mais no Grêmio, não acredito mais no Romildo, não acredito no Renato, ah, não vou me iludir, ah, cara, vamos acreditar, vamos acreditar cara, se vai vir, se não vai vir, vamos acreditar, ah, se o Grêmio trouxer, sei lá velho, o, sei lá mano, qualquer outro, pro lugar, ah, vamos ficar só com o Léo Chu, mano, vamos acreditar então no Léo Chu, a gente tem que ter mais apoio cara, eu tô vendo muita gente criticando, essa final da Copa do Brasil eu não vi muita mobilização cara, tá certo que era final de Copa do Brasil no meio da pandemia, mas eu não vi tanta empolgação como tinha lá em 2016, por exemplo, então é isso que eu digo pra vocês, vamos apoiar, vamos acreditar, porque o Grêmio é forte, o Grêmio é copeiro, e se vier dou as costas mano, vai ser recebido de braços abertos, com certeza, beleza? se inscreva no canal, deixa aquele like, não se esquece velho, por favor, me segue no Instagram, a gente tá chegando mano, estamos chegando aí nos 10 mil seguidores, e por que que é tão importante cara? nos 10 mil seguidores eu consigo botar o Arrata pra cima nos stories, então, quando eu lançar algum vídeo, eu consigo já mandar vocês direto pro vídeo por lá, então me seguem, me sigam lá pra você não perder nada disso, beleza? um forte abraço, falou, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.